Desde que nasceu e foi diagnosticada com microcefalia, a pequena Vitória, hoje com 3 anos, apresenta alguns problemas bucais que a mãe rapidamente percebeu. O problema da bucal de Vitória é muito pouco, muito pouco. Ela não consegue mastigar, ela não consegue mastigar. Então assim, e ela tem bruxismo, que ela ringe muito gente, faz tempo um pouco. Foi para entender mais sobre a saúde bucal das vítimas de microcefalia que essa pesquisadora de uma universidade de São Paulo resolveu estudar o assunto, examinando mais de 400 crianças em todo o Nordeste. Aqui em Natal, pelo menos 20 delas fazem parte do estudo da doutora Cristina. A pesquisa pretende estudar quais os problemas bucais mais comuns nas crianças com microcefalia, para só então criar alternativas que possam melhorar a qualidade de vida dos pequenos. Nós sabemos que a saúde bucal é uma parte importante da saúde global do indivíduo. Então não pode ser, claro que elas têm problemas sérios, como convulsões, dificuldade de alimentação, mas a saúde bucal é uma coisa importante para esse desenvolvimento facial da criança também. A pesquisa ainda está na fase inicial de coleta de exames e preenchimento de dados, mas alguns aspectos da saúde bucal das crianças já pôde ser observado. Em termos de ortodontia mesmo, de parte de desenvolvimento facial, elas têm uma atresia do palato, elas têm uma hipotonicidade dos lábios, elas ficam com a boquinha aberta, com a língua baixa. E muitas mães também estão relatando que as crianças têm muito bruxismo, ou seja, elas rangem muitos dentes à noite. Então, se a gente conseguir interferir pelo menos um pouco nesses fatores, eles podem ter um desenvolvimento facial melhor. Para as mães, as orientações têm sido valiosas, já que o acesso aos serviços no Estado ainda é difícil. Esse atendimento da saúde bucal dessas crianças é muito carente aqui em Natal, não tem. Nossa, para a gente é muito bom.